Começou a semana do cliente Havan. Aqui tem tudo o que sua casa merece, com o preço baixo que seu bolso precisa. Jarra de vidro Lior de R$ 49,90 por R$ 24,99. 50% de desconto! Não é simplesmente uma jarra, é um objeto de decoração. Conjunto com 8 copos ópera 360ml de R$ 39,90 por R$ 19,99. Só R$ 2,50 cada copo. Troque seus copos de um de cada tipo. Corre pra Havan! Compre na loja, site e aplicativo ou chama no Zap Havan. Tchau!